E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa serizinha maravilhosa de Cities Skylines aqui no Industries E meus queridos amigos, se vocês gostaram por favor deixem aí seu like, isso é muito importante Se inscrevam no canal também junto com seus amigos que se ajuda demais aqui no canal E hoje iremos construir uma zona de petróleo E cara, eu vi sugestões de nomes muito legais Tanto pra região de minério quanto pra região de petróleo que eu vou construir agora, tá? Enfim, seguinte, né? Nossa cidade está indo muito bem, certo? Economicamente falando pelo menos A gente com certeza nesse episódio vai precisar de construir mais uma, mais um distrito residencial Logo, logo eu vou começar a dividir a minha cidade em bairros, tá? Eu ainda não fiz isso, né? Criação de bairros, mas eu vou fazer Não vejo necessidade de fazer isso agora, mas eu vou fazer sim com certeza E enfim, né? Aí os nomes dos bairros vocês vão me dar dicas também, ok? Desses bairros e tudo mais Mas o meu foco aqui no início desse vídeo vai ser justamente fazer a zona de petróleo aqui, certo? Nessa região aqui logo depois do trem aqui, né? Porque a gente tem e tal Então vamos lá Seguinte, vamos começar essa paradinha aqui, né? Inclusive eu tô vendo aqui que, cara, eu não tô tendo indústria o suficiente pra fazer logística Primeira coisa que eu vou falar é sobre um aviso que vocês me deram Que não tem como importar vidro, ele só exporta na verdade, tá? Eu vou deixar aqui esse armazenamento aqui por enquanto Só pra ver como é que vai ser Só pra ter certeza Mas vocês falaram que realmente não tem como importar recurso Os únicos recursos que tem como se importar é matéria-prima, tá? Ou seja, se eu tiver uma fábrica de... Ué, mano, por que que não tá... Ah, tá faltando energia, putz Tá, vamos construir aqui Uma usina a gás Inclusive essa usina a gás, cara Eu tô quase construindo pra lá de cá, tá ligado? Eu vou construir ela aqui, mano É, eu vou construir ela aqui, velho Ah! Essa zona aqui vai ser zona industrial mesmo Mas... O que acontece? É... Vocês falaram que não dá pra importar o vidro Mas se eu tivesse uma fábrica de vidro Daria pra eu importar a matéria-prima pra fazer o vidro, né? O foda é que pra me desbloquear essa fábrica de vidro Eu preciso de evoluir o nível aqui da minha mineradora Então, enfim, né? Complica um pouco a minha situação aí Mas eu vou tentar fazer isso logo, logo De qualquer forma É... Eu vou tentar fazer aqui agora a nossa zona petrolífera, certo? Já vou fazer as zonas, inclusive, tal Os negócios tudo bonitinho ali E tudo mais Eu vou até tirar esse curalzinho daqui, mano Porque aqui vai ter umas mudanças aqui, certo? Em relação a essa estrada aqui E... Vou fazer o corte, tá? Porque essa zona minha petrolífera vai ser Não tão complicada quanto a de mineração Mas um pouco complicadinha de ser feita, tá? E além disso também É... Provavelmente eu já vou começar a planejar aqui a zona residencial Mas primeiramente, o petróleo, tá? Mas os americanos ficam felizes Ok, galera Construí aqui então o nosso distrito de petróleo Certo? E... Bem, o que eu fiz então foi só estender um pouco aqui a minha avenida, tá? Já construí uma refinaria Eu só não construí outra Inclusive eu vou precisar de mais uma, tá? Pra refinar o petróleo que eu vou produzir ali Pelo menos umas duas Do mesmo jeito que eu fiz pra mineração É... Eu já construí uma refinaria aqui Um depósito também Um lugar pra estocar o excedente de produção de petróleo É... E coloquei aqui Explorando umas ruasinhas de terra Coloquei uma... Mano, por enquanto tem pouquíssimo poço, tá? Tem um poço aqui Um poço aqui Um outro poço aqui Um outro poço aqui E outro aqui Esse aqui tá faltando energia Mas na verdade eu já conectei Eu conectei aqui pelas conexões Debaixo da terra Que se não teria que ficar passando um monte de torre de transmissão Ficaria muito feio Mas, enfim Depois, obviamente, isso aqui vai aumentar Esse número de pouso de petróleo ali Vai começar a aumentar bastante Mas, enfim Bem, galera O mundo é feito de equilíbrios, né? A vida é feita de equilíbrios Então, a gente teve aqui Uma dica do... Do Júlio César Pra nomes aqui do meu distrito de mineração E o distrito de petróleo Os dois vizinhos Um de cada lado O nosso distrito de mineração Chamando Gulag E o distrito de petróleo Chamado American Democracy Cara Eu achei os bicos quando eu vi isso, cara Meu Deus, mano Vai dar certinho, cara E aí, ó Equilíbrio, galera Gulag de um lado A democracia americana do outro Com o petróleo, né? Pão de ferro de um lado Petróleo do outro Pô, perfeito Perfeito, cara Perfeito E, enfim, galera É, realmente Até agora não chegou o vídeo Apesar de eu não ter dado play E... Eu acho que agora a gente vai começar A precisar muito mais de pessoas Né? Habitantes Ok Mas antes disso Eu já vou construir aqui Mais uma refinaria Tá? Querendo ou não Com mais refinaria A gente já consegue exportar o petróleo, né? E tudo mais Aqui, ó Eu queria esses tanques de petróleo Fossem o quê? Fossem doces gigantes Tratamento de resto de petróleo Pra botar Enfim, né, mano Os caras tão falando ali Do... Do refino de petróleo Eles estão... Ó, meu Deus Temos petróleo Na nossa cidade Ó, seremos a nova Dubai Ê, poluição Mano, essa aqui eu acho que é a cidade mais poluente Que eu já fiz nesse jogo, tá? Só pra deixar claro É... Mas, mano Dá muito dinheiro Foda-se poluição, cara O negócio é dinheiro Cara, dá muito dinheiro mesmo, cara Meu Deus do céu Esse esquema tá me dando muito dinheiro Olha isso, cara Gera muito dinheiro Muito rápido Tá, vamos construir mais uma aqui, então Certo? Eu acho que duas refinaria por enquanto Tá de bom tamanho É... Eles estão começando a produzir já É... Daqui a pouco... É, ó Já começaram, inclusive Já começaram a trazer petróleo Já começaram a trazer petróleo Pra refinaria isso aqui E... Cara, na verdade Opa, parabéns Gulag Ó, a minha mineração chegou nível 2 Muito bom Usina de aça industrial Uou Barracão dos trabalhadores de mineração Usina de manufatura de vidro Isso eu preciso Depósito de minérios E mina subterrânea pequena Mina subterrânea pequena Ó, pra você ver Um novo tipo de mina Tá, seguinte É... Usina de manufatura de vidro Eu preciso, tá? Pra fazer a limonada Pra nossa indústria funcionar Então, cara Nossa, venho em ótima hora Né? Venho em ótima hora Essa parada aí, ó Usina de manufatura de vidro Inclusive é grande, tá, mano Essas usinas são gigantescas, cara Essas usinas são grandes pra caramba E essa usina minha aqui, ó Qual que é mesmo? Essa aqui, processador de mineração Qual que é aquela de aço mesmo? Que tem? Que a gente liberou? Pô, a gente acabou de liberar uma de aço Que gigante, mano Cadê ela? Usina... É usina industrial de aço Negócio assim Ah, deve ser aqui, ó Deve ser fábrica Nossa Nossa Olha o tamanho disso, cara Mano, essas indústrias são gigantescas, velho Eu acho isso muito bacana Eu acho isso muito da hora Não reclamando Mas é difícil, cara Você acha local pra arrumar isso aí Enfim Vamos colocar nossa usina de vidro aqui por enquanto Já vai dar pra eu usar o vidro Pelo menos agora Pra começar a fazer O... A limonada, né O que com certeza vai me gerar Uma renda legal Além disso também A gente tá com problema aqui Pra produzir plástico, né No caso o plástico aqui Vai ter que ser no petróleo mesmo, né A gente vai produzir petróleo e tal Que vai acabar em algum momento Desbloqueando o nível 2 Que vai dar pra gente fazer plástico, né Então tudo bem, ó A gente já tá aí com Toda a minha linha de produção Já encaminhada Pelo menos, né Por enquanto também A gente não tá tendo muito problema Aqui na rodovia Vocês podem ver que Boa parte do tráfego da rodovia Tá sendo caminhão, né É exportação, cara Mas se o tráfego de caminhão Ficar absurdo Que inclusive já tá começando A ficar Primeiramente que a gente A gente tem um monte de recurso ainda Pra fazer aqui A gente tem um monte de semáforo Pra tirar que eu não tirei A gente tem um monte de A gente pode melhorar A vendida pras três faixas Enfim, velho Tem milhões de coisas E a última delas Que eu posso fazer É uma segunda via, né Pra sair direto aqui na rodovia Eu posso fazer isso também Inclusive Seria de bom grado Fazer um trem desse aqui, viu Mas Enfim, né Não tá caótico Ok O trânsito tá bem tranquilo Ah, e outra coisa Falando de trânsito Acabei de lembrar Que eu coloquei aqui o mod, tá O Traffic Manager President Edition Lá Que é o mod que eu tava falando Pra vocês de trânsito Que não tava compatível Com a expansão Mas agora Seis dias atrás Na verdade Eles lançaram uma atualização E vocês me avisaram, tá Muito obrigado aí Todo mundo que me avisou, cara Sobre a atualização do mod Eu instalei ele aqui, então Já vou adicionar ela lá Na coleção de modos Do primeiro episódio, mano Se você quiser saber Os modos que eu tô usando Vai lá no primeiro episódio Que tem um link na descrição lá Dos modos que eu tô utilizando, tá Eu tô atualizando lá Naquele link Naquela coleção lá Do Workshop da Steam, ok Só pra deixar avisado Enfim, cara Então o que a gente vai fazer agora Primeiramente que eu tô vendo aqui Que precisa de uma De uma coleta de Uma coleta de lixo Um pouco mais eficiente aqui Cara, já que a gente tá precisando Uma coleta de lixo Um pouco mais eficiente aqui Eu vou construir uma incineradora Então vou construir aqui mesmo Do lado aqui Negócio de petróleo Não tem problema Vou construir uma incineradora Que bom que produz até energia Bom demais A gente coleta lixo E produz energia Mano, não tem nada mais perfeito Do que isso, não é mesmo E aqui também A gente já tá começando A ter alguns problemas de lixo aqui Eu provavelmente vou ter que melhorar Ali também As circunstâncias ali É O negócio é foda, né mano O negócio é complicado, né cara É difícil, velho É difícil Mas Enfim Vamos dar uma olhada aqui no vidro Começou a produzir? Tá, começou a produzir o vidro Já já vai trazer aqui pro negócio E o plástico agora É só Jesus mesmo na causa, né Não vai ter como Deixa eu dar uma olhada aqui No... Como é que eu vejo o nível mesmo? É... É aqui? É aqui mesmo, tá? A gente tá quase pegando nível 2, na verdade Mais 2 segundos e a gente pega nível 2 Mas antes mesmo de pegar nível 2, galera Vocês podem observar que na verdade A gente tá tendo um problema muito grande De falta de mão de obra Né Mano, se você olhar aqui, tá? Falta de mão de obra Inclusive tá faltando mão de obra Em todos os níveis Tanto sem instrução Quanto destruído Quanto muito destruído Tudo, tá? Basicamente tudo Se você for olhar aqui, por exemplo Na área agrícola, né Que precisa de muito trabalhador Também tá tendo... É... É a área mais antiga E ainda tá tendo bastante Falta de mão de obra Então, cara Eu vou construir um novo distrito industrial Na verdade eu não vou construir um novo distrito industrial Eu só vou expandir o que eu já tenho, tá? Eu vou expandir esse distrito que eu tenho aqui Pra cá E não só isso Eu vou ver se eu já consigo fazer Uma nova entrada da rodovia pra cidade Porque eu já tô observando que, mano O cara mora aqui Ele vai ter que vir aqui na frente Pra sair aqui Porra, aí não rola, né? Então eu vou fazer uma nova entrada aqui E até vai ser bom Porque talvez já seja um ponto de partida Pra justamente a gente fazer uma segunda saída Pro meu tráfego pesado daqui Passando por fora da cidade, né? Um pouco mais por fora E evitando o centro aqui, né? Que já tem um tráfego urbano um pouco mais pesado Porque a minha cidade já tá centralizando tudo aqui E também tem um tráfego aqui das indústrias, né? Que a gente não pode negligenciar a hora nenhuma Inclusive esse tráfego aqui Eu acho que é a parte mais pesada De tráfego da cidade Então a gente já evita, né? Acumular tudo nessa rotatória aqui Mas enfim Vou planejar aqui então E a gente já volta, meus amigos Ok, galera Eu me empolguei 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 um pouquinho aqui no loteamento, tá? E meio que eu lotei espaço aqui Pra quase duplicar a cidade Além de ter deixado quase pronta aqui a expansão Pra um monte de distrito, certo? Bem, vocês podem ver aí, certo? O tanto de região que eu lotei Aqui na frente aqui E aqui embaixo, né? As regiões que eu lotei E eu vou explicar pra vocês mais ou menos O que eu fiz aqui então E qual que foi a minha ideia por trás disso aqui Bem, a primeira coisa que eu mexi aqui Na verdade Foi justamente essa região aqui Eu fiz essa rotatória bem grande Pra caber bastante tráfego Construí aqui essa interseção Pra justamente criar uma entrada e saída Da rodovia Um pouco mais fácil, né? Um pouco melhor Aumentar a acessibilidade Dessa região aqui da cidade E não precisar de totalmente depender Dessa rotatória aqui Certo? Funcionou A galera já tá até usando já, né? É, deixa eu até despausar o jogo Colocar a velocidade 1 aqui Só pra os carrinhos ficarem mexendo E a naturalidade ficar tranquila, né? Então, enfim Tá funcionando Os caminhões, inclusive Eles tão cortando caminho Eles tão passando por aqui Agora e não mais pelo centro da cidade Vocês podem observar Além disso também Eu troquei várias avenidas Provenidas com árvores, certo? Então eu vou começar a trocar as ruas Por as ruas arborizadas Isso melhora o valor do terreno Melhora também A evolução, né? O nível das construções e tudo mais Isso ajuda bastante mesmo Então, enfim Essa é a parte que eu fiz E além disso também Eu fiz um pequeno loteamento aqui Vocês podem observar Eu já lotei, inclusive Coloquei aqui alguns comércios Inclusive, na verdade Eu vou tirar esses comércios aqui Eu acho que não compensa, não Entre a rodovia e a avenida Eu não vou deixar nada Depois eu vou colocar umas árvores, talvez Uns parquezinhos e tal Pode ser interessante Mas, enfim Ficou bem tranquilo, cara Ficou da hora pra caramba esse local aqui Eu fiz o que eu queria fazer Que era o acesso Aí eu tava numa dúvida, galera Eu tava... Tipo, eu não tinha tanto dinheiro Inclusive eu tive que pegar um empréstimo Pra terminar todas as obras aqui Empréstimo de 20 mil Bem tranquilo Além disso eu joguei com o jogo Despausado, né? Pra o jogo ir progredindo E ganhar dinheiro Aí eu falei Cara, eu tenho duas opções Ou eu expando a minha... O meu distrito pro lado de cá Nessa região montanhosa Que vai ser caro, inclusive Porque eu tenho que fazer terraplanagem E tudo mais Ou então eu já pego essa região Que é bem mais plana Aqui debaixo desse barranco aqui Que ela é uma região de petróleo Só que a gente não vai usar esse petróleo Por quê? Porque a gente já tá usando petróleo aqui Tá? Já é mais que o suficiente Essa jazida de petróleo aqui Sem contar que eu tenho outro Pro lado de cá se eu quiser, né? Então, tipo assim Com pouquíssimos postos de petróleo Já tô produzindo bastante petróleo Então já tá bem tranquilo, né? Em relação a isso Aí eu falei Mano, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a minha região residencial aqui mesmo Não vai rolar colocar um distrito industrial aqui Nem fodendo Debaixo da cidade Vai ficar muito paia Então, basicamente Vocês podem ver que a divisão ficou clara, né? Do lado do Rio a cidade Do outro lado da zona industrial Essa vai ser a ideia Ok? Por trás disso aqui Obviamente a conexão de um lado com o outro do Rio Vai ter que ser muito boa Por pontos e tudo mais, né? Seja lá o que for Vou ter que dar um jeito de fazer o negócio funcionar bem aqui Mas, enfim Vamos continuar aqui minha explicação Então eu decidi expandir pro lado de cá O primeiro desafio que eu enfrentei Foi justamente fazer uma conexão Dessa avenida principal aqui De um lado da cidade e do outro Sem afetar o tanto dessa avenida principal Pra isso eu tive que fazer várias obras de terraplanagem Tanto aqui quanto aqui Vocês podem ver que eu criei alguns viadutos Aqui eu construí um túnel Porque a região aqui é muito acidentada A pontinha fica meio torta, tá ligado? Então, mesmo assim Eu ainda tive que destruir um monte de casa Um monte de terreno Terraplanar o bagulho Vocês podem observar aqui pelos níveis, né? Que aqui no meio tá bem terraplanado E aí eu fiz o quê? Eu passei a avenida principal Construí as ruas de acesso Com mão única e tudo mais E um túnel passando aqui Se o cara quiser continuar Dessa forma a gente consegue conectar as duas avenidas Sem gerar tráfego E sem interditar o tráfego delas Certo? Um viadutão mesmo, né? Quase E aqui Um viaduto clássico, né? Com uma pontezinha Bonitona É... Que nesse caso aqui Eu consegui fazer a ponte Inclusive a ponte na verdade Eu acho que ficou até muito levantada Mano, tá bizarra essa ponte aqui Na verdade Eu vou até trocar ela agora, mano Meu Deus do céu Eu não tinha percebido Que ela tinha ficado tão inclinada O jogo não devia nem deixar Fazer um trem desse, cara Na moral Não devia nem deixar Fazer um negócio desse Tá, mas eu vou Vou fazer aqui bem tranquilão mesmo Vamos lá Pronto Arrumei Agora ficou decente A subida Nossa, olha o carro voando aqui, cara E nossa senhora O carro do Batman Ah, mas tudo bem Inclusive eu tenho que tirar Essas semáforas aqui Porque eu tô fazendo viaduto Justamente pra evitar Esse tipo de cruzamento aqui Semáforo Depois eu tiro o resto aqui Mas enfim Então eu fiz essas ruas de acesso De mão única Como vocês viram Com essa pontezinha aqui Nesse caso E com um túnel aqui em cima E eu resolvi esse problema Aqui dentro então Eu deparei com uma rocha E eu decidi fazer uma rotatória Em volta dessa rocha Na verdade não uma rotatória Porque não é de mão única Mas enfim Eu fiz um círculo aqui em volta Não muito perfeito Mas um círculo E eu construí O meu loteamento Em volta disso Fiz tipo meio que uma mira aqui Um cruzinho aqui Construí um pouco aqui Já fui expandindo Pro lado de cá normal Um loteamento bem bacana e tal Fiz uma rotatória aqui Porque eu pretendo Aproveitar um pouco Desse espaço aqui Debaixo do barranco Ainda tem uma regiãozinha Que dá pra lotear Cara a impressão minha Tá com uma névoa O jogo tá com uma névoa mano Vocês tão vendo uma névoa cara Isso na verdade É da região aqui tá Isso é da região O jogo tá com uma névoazinha Fudidaça cara Vou dar uma olhada Pra ver se tem como tirar ela É tem como sim Acabei de tirar Assim fica bem melhor de enxergar né cara Enfim É o clima dinâmico Aí eu só vim aqui Fiz normal Fiz uma rotatória Porque eu pretendia Aproveitar esse espaço Aqui de baixo Aqui esse loteamento Eu passei uma outra avenida aqui Perto de onde vai ser Provavelmente um lugar de portos E tudo mais Aqui perto do rio Certo Esse rio que vai ser Uma das vias principais né De escolhamento de tudo aqui Transporte passageiro E de produto Aqui na minha cidade Então já fiz uma avenida Aqui perto E construí uma rotatória Logo aqui antes da ponte Pra distribuir o trânsito Aqui de forma melhor E evitar cruzamento Pelas avenidas aqui né Pra saída de quatro avenidas Então mano Ficou muito da hora Tá ligado A expansão Funcionou muito bem Já lotei inclusive Como eu já falei pra vocês Então isso aqui Já me dá margem Pra expandir um pouco mais A minha cidade Já tem basicamente Um loteamento pronto Aqui nessa região Pra fazer Assim como aqui também Essa região já fica bem mais fácil De lotear né Como eu já organizei Todo esse tráfego Aqui nas vias principais Então enfim Além de ter melhorado Também a infraestrutura né Eu aumentei aqui As avenidas e tal Arborezei elas Isso tudo ajuda bastante Já contei o tráfego E o tráfego da nossa cidade Tá perfeito Tá mano Nossa o tráfego da nossa cidade Tá maravilhoso Tá 87% Acima de 85% Tá tipo perfeito Tá muito bom Tá Acima de 90% É tipo assim Paraíso Então o que vai acontecer agora Galera é o seguinte A gente vai fazer uma mudança Aqui tá A gente vai agora Meio que começar A desindustrializar Essa região aqui Esse desindustrial aqui Por que? Porque como eu falei pra vocês Eu vou focar toda a minha indústria Do outro lado E vocês podem observar Inclusive que a minha demanda Industrial está baixa Por que? Porque as minhas indústrias aqui Já estão dando conta do recado Né Então eu não preciso de ter Esse distrito industrial aqui Certo? Eu posso só contar com aquilo lá Obviamente eu não vou fazer isso De uma vez Então o que eu vou fazer? Eu vou ir aos pouquinhos aqui Tirando essas indústrias Certo? E vendo qual vai ser o efeito Disso na cidade É bem possível que nessa região Que é industrial hoje Mais pra frente Elas virem um distrito Talvez financeiro Ou algo do tipo Tá? Aqui em cima Opa! América Demócrata Se passou por nível 2 Agora a gente consegue Construir e fazer plástico Aí sim hein menininho E mano Eu devo ter demorado aqui Quase uma hora galera Pra fazer todo esse loteamento Tá? Bonitinho assim cara Demora 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 Como eu vou construir mais indústria Então eu já vou aproveitar Aqui e tirar um pouco mais De negócio aqui né Isso também vai aliviar bastante O tráfego no centro da cidade Tá? Principalmente aqui nessa regiãozinha Aqui né Onde você vai ver que o tráfego aqui É bem intenso De caminhão e tudo mais Isso vai melhorar bastante Sem esse distrito industrial Esse distrito industrial Aqui já era muito mais tráfego Do que esses daqui né Vocês podem observar Aqui tem muita carreta Carreta tem bastante Mas ali era muita van Né? É muita van Olha o seu memoria é van Tá vendo? E é muita van Enquanto uma carreta carrega Tipo Uma carreta que leva pra 10 van Tá ligado? Então eu prefiro uma carreta Do que 10 vans E outra coisa Eu tô vendo que tá faltando óleo Tá faltando óleo mesmo Tá faltando óleo pra caramba Então o que a gente vai fazer? A gente vai investir um pouco mais Aqui nesse meu distrito De extração de petróleo Eu vou construir mais uns poços aqui É só construir poços mesmo Tá ligado? Vou construir uma porrada de poços Inclusive eu tô vendo aqui Que que é isso aqui mano? Poucos compradores Para os produtos É eu tô ligado Calma aí Calma aí que a gente já vai Vai arrumar esse esquema Fazer uma porrada Aqui de poços Daí petróleo Mano cada poço custa 8 mil É bem caro inclusive Ahn E barracão de trabalhadores Não por enquanto Plataforma petrolífera pequena Olha só Tá gente Tem essas plataformas aí Que produzem bastante Mas enfim Com os poços ali Eu não preciso de fazer isso não E a planta petroquímica Petroquímica na verdade Você aprende a falar caralho Ahn Que é onde a gente vai realmente Produzir o plástico Né Aqui que é Aqui que a magia acontece Né mano É aqui que o negócio acontece Tá Eu vou construir mais uma Refinaria aqui Ou não Não sei Eu tô na dúvida Ahn Deixa eu dar uma olhada aqui Pra construir mais uma refinaria aqui Eu preciso de mais Um 3 de espaço ali Tá Eu já vou construir uma rua aqui galera Porque na verdade eu vou deixar um espaço reservado aqui Pra uma refinaria Certo Isso Dá uma refinaria aqui Não dá Certinho E aqui do lado de cá A gente vai começar agora A construir Essa minha planta petroquímica Tá Que é o que vai produzir O plástico Aí ó Maravilha Ele vai pegar o óleo Pra produzir plástico Então na verdade a gente pode pegar o óleo Pra produzir petróleo E o óleo pra produzir plástico Né É a mesma matéria Pra produzir dois produtos derivados É Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado E também tirar um pouco mais dessas Cara Esses semáforos aqui nessas regiões Galera Não tem porquê Velho Não existe Porquê Esses semáforos existirem aqui Mano Isso aqui não é via de Não é tráfego pesado Tudo bem que tá tendo tráfego pesado Por causa dos caminhões Mas não Não precisa de ter É tipo É quase zona rural Tá ligado É um estado de terra Meu Deus do céu Então Enfim Aí ó Maravilha A gente tá começando a produzir plástico Isso vai permitir a gente construir o que? A bica de roupas Muito bom velho É O vidro aqui eu tô vendo Que a gente já começou a produzir um pouco de limonada Mas a produção de vidro ainda tá baixa Isso porque tá faltando minério Vamos ter que investir um pouco mais na produção de minério Tá Três Minas pequenas aqui Não vai ser o suficiente Obviamente Eu esperava isso já É Pra produzir Minério suficiente pra tudo isso aqui Né Então vamos dar um jeito nisso Agora Moleque Mas é agora Moleque É agora E na verdade Deixa eu ver isso aqui Tentando ficar vazio Vendendo recurso Adquirindo recurso Vendendo vazio Não, não Isso aqui tá de boa Vamos então Construir mais umas minas aqui Mesmo É Umas minazinhas aqui Agora eu acho que vai ser A melhor opção O óleo agora a gente tá produzindo bastante Tá tranquilo Vamos lá então Vamos planejar aqui a expansão das nossas minas Ok galera Então Eu meio que Deu uma expandida aqui na nossa mina Produção de minério Construí mais uma, duas, três, quatro, cinco Cinco minas E essas minas aqui inclusive Elas produzem bem mais do que a outra Tá Essa aqui produz quatro mil por semana Essas daqui produzem bem mais Bem mais A produção delas ainda não tá no total Porque elas não tem trabalhador o suficiente Né Precisa de bastante gente pra trabalhar Mas enfim Já vai começar a produzir bem mais minério Eu acho que esse jeito vai ser o suficiente pra Manter aqui a produção No nível desse jeito Pelo menos Né Pelo menos É Achava que a água potável fosse necessidade básica Mas não Quando é que vamos ter tubulação Não sei o que Não Provavelmente alguém que tá sem água Né Alguém provavelmente que tá sem água É Na verdade é aqui É E provavelmente é por causa da pressão da água Tá Bem Se for Se for a pressão da água mesmo que tá faltando ali Não tem problema A gente vai dar um jeito aqui Agora Agora Vamos construir aqui uma tubulação Trazendo a água daqui do rio Pra cá já de uma vez Pronto Aí agora vai ter pressão A bomba tá logo aqui no pezinho da montanha Falei Falei moleque Falei Agora tem pressão Porque antes ela tava saindo daqui Né Enfim Outra coisa também que eu vou fazer É tirar esses negócios de esgoto daqui Tá Vou ter que tirar esses dali de boa Mas parece que agora as coisas vão começar a caminhar um pouco melhor Né Já tá começando a produzir roupa aqui já As coisas já tão começando a engatilhar aqui O vidro ainda tá faltando Porque tá começando mesmo a produzir agora Mas Parece que tudo vai dar certo Sem contar que a cidade agora vai entrar num ciclo de prosperidade Né Muito bom E eu ainda vou continuar tirando aqui as minhas indústrias Né Dessa região aqui E com certeza também eu vou tirar as minhas usinas de energia Que tão nessa parte aqui E passar lá pro outro lado Tá Como eu falei pra vocês A minha intenção aqui é meio que purificar essa região Tirar a indústria daqui mesmo Passar pro outro lado E já era Na verdade eu acho que nem vou precisar dessa indústria genérica aqui no jogo Tá Acho que eu nem vou precisar da minha cidade aqui Só aquelas indústrias lá Aqueles setores Distritos industriais lá Vai ser mais que o suficiente Pra sustentar a cidade aqui mano Mais que o suficiente meus queridos Tá Tem esse lixo aqui também Nossa Esse aqui é foda Esse lixão aqui cara Nossa É uma bosta de esvaziar isso aí Demora pra caramba Enfim galera Vou encerrar a gente por aqui então Certo Próximo episódio Eu já acabei com o distrito industrial Muito bom Próximo episódio O que a gente vai fazer então Provavelmente eu já vou arrumar um local Pra colocar esses galpão Um local definitivo Certo Vamos arrumar realmente um local Pra gente colocar esses galpão Fazer uma infraestrutura legal Pra fazer um local De indústria mesmo Um distrito industrial Já que eu destruí esse distrito Que tava aqui né E eu não vou colocar os galpão Que nem fodendo Realmente não rola Mas Ah velho Putz A gente tirou ali o esquema E desconectou aqui a A minha rede de energia Das minhas lozinhas E Enfim A gente vai arrumar então Um distrito ali de boa né Pra gente colocar tudo Mas Vai ficar muito bacana velho Vai ser provavelmente Algo mais ou menos por aqui Assim e tal Enfim Vai ficar da hora pra caramba Não vai ficar muito massa Essa cidade Enfim Vou encerrar por aqui então Se vocês estão por favor Não esquece de deixar seu like Isso é muito importante Não esqueça também de curtir Compartilhar esse vídeo Na parte do Facebook do canal Raramente eu falo isso Mas isso também é importante Nas redes sociais Isso ajuda demais aqui Nos algoritmos do YouTube também Jogar com seus amigos Cara isso ajuda demais Aqui no crescimento do canal Muito obrigado a todo mundo Que tá trazendo a galera Inova pro canal E se você é novo Seja muito bem vindo E vamos ver Até onde essa cidade aqui vai Meus amigos Então é isso aí Muito obrigado a todo mundo Valeu até a próxima Fui